Simpro discute PEC de Aposentadoria Especial para Orientadores Educacionais. No próximo dia 17 de agosto, às 10 horas, o Simpro realiza encontro para discutir a PEC 573-2006, que trata da inclusão como beneficiário da aposentadoria especial ou orientador educacional e demais profissionais da educação básica. A reunião terá a presença de deputados que estão à frente da discussão. Com a presença confirmada de Érica Cocay, Reginaldo Veras e do relator da PEC 573, o deputado Tarcísio Mota. Essa PEC trata de uma luta histórica dos orientadores educacionais pelo direito da extensão da aposentadoria especial. O Simpro tem lutado pela ampliação desse direito, pela importância do trabalho e valorização desse profissional da carreira do magistério. Conta Luciano Matos, dirigente do Simpro. Com essa emenda constitucional, o orientador educacional terá os mesmos direitos de aposentadoria de professores. É uma questão de justiça, não só com orientadores, mas com toda a categoria do magistério, disse o dirigente do Simpro, Chicão. Por isso, é muito importante a presença de todos os orientadores e todas as orientadoras educacionais na próxima quinta-feira. PEC 573-2006 PEC 573-2006 PEC 584-2006 Obrigado.